O negócio foi tão absurdo que a Dona Simone fez boletim de ocorrência e tudo. O Daniel Barros, por ter usado a imagem do meu pai, a minha imagem, onde ele estava aparecendo, querendo fazer forçada, e chamando a gente para abrir o carro dele. E eu falei que não ia, que nós estávamos esperando a Samu, pois eu não tenho nenhum contato com ele, nunca tinha visto ele na minha vida, alguém se aproveitar da nossa fragilidade para chamar ele para fazer política errada. Olha, o que você está vendo aí é a atitude de uma pessoa que se diz vereadora de Caxias. O Daniel Barros aí querendo se aproveitar de uma situação que é dramática para uma família, querendo ganhar pontos politicamente. Como você pode perceber aí, a família não quer nem saber desse vereador, neste local aí, e chamou quem deve cuidar da situação, que é o Samu. Mas como você pode perceber aí, o objetivo desse vereador, que não merece o nome de vereador, é ganhar, é tentar ganhar pontos politicamente, fazendo com que, fazendo política com a vida e com o sentimento das famílias caxienses. É esse tipo de atitude que, não apenas a mim, cabe a mim, cabe a você, enquanto cidadão caxiense, condenar e reprovar, principalmente nas urnas. Porque uma pessoa que não respeita o sentimento das famílias e quer, por conta disso, ganhar votos, presta atenção no que esse cara foi capaz de fazer. Ele tentou convencer a família de que levar a pessoa no carro dele era mais interessante do que deixar o Samu levar para o hospital, enfim, para que a pessoa fosse atendida. Dá não. Dá mais balança da ambulância. Ambulança balança mais do que meu carro. Ambulança balança mais do que meu carro. O Samu. Quem estudou para levar saúde foram os técnicos, enfermeiros e médicos. O usou a imagem do idoso, deixou a família ainda mais agitada. O negócio foi tão absurdo que a dona Simone fez boletim de ocorrência e tudo. O Daniel Barros, por ter usado a imagem do meu pai, a minha imagem, onde ele estava oferecendo, querendo fazer força, tipo, chamando a gente para abrir o carro dele. E eu falei que não ia, que nós estávamos esperando a Samu, pois eu não tenho nenhum contato com ele, eu nunca tinha visto ele na minha vida, alguém se aproveitar da nossa fragilidade para chamar ele para fazer política errada. Presta atenção no nível, na baixaria que essa pessoa é capaz de propor para uma família, ou seja, uma situação deplorável, condenável. Então, que nós possamos analisar uma situação como essa e veja só o tipo de valor que essa pessoa carrega dentro de si. Eu condeno veementemente, me solidarizo com a família, porque essa família, assim como qualquer outra família, merece o nosso respeito. E, em vez de ajudar, o que esse vereador fez aí foi atrapalhar no atendimento, querendo mostrar a pessoa sem ela querer ser mostrada, porque a pessoa tem o direito à imagem dela. Então, deplorável esse tipo de situação, condenável, principalmente. Vocês acham essa situação? Estou filmando não, mulher. A imagem e dignidade é um direito básico para qualquer cidadão. E foi exatamente o contrário que o vereador Daniel Barros fez. Não respeitou uma família inteira a fim de ganhar likes. O seu Zé estava precisando do atendimento do SAMU. É um senhor idoso e já doente. Daniel zombou da situação, procurava a todo momento o melhor ângulo para filmar. Mas, afinal de contas, quem tem a capacidade de atender o seu Zé da forma correta e garantir a ele o atendimento devido? Dá não. Dá mais balança na ambulância. Ambulança, balança mais do que o meu carro. Ambulança, balança mais do que o meu carro. O SAMU. Quem estudou para levar saúde foram os técnicos, enfermeiros e médicos. Usou a imagem do idoso, deixou a família ainda mais agitada. O negócio foi tão absurdo que a dona Simone fez boletim de ocorrência e tudo. O Daniel Barros por ter usado a imagem do meu pai e a minha imagem onde ele estava oferecendo. Queremos fazer forçamento e chamando a gente para abrir o carro dele. E eu falei que não iria, que nós estávamos esperando a SAMU. Pois eu não tenho nenhum contato com ele, nunca tinha visto ele na minha vida. Alguém se aproveitar da nossa fragilidade para chamar ele para fazer política errada. E aí E aí